Mas, Renato, o que o Gabigol quis naquele lance? Era isso? Ele estava... Irritado, desorientado. Você sabe, o Gabigol não pode ser marcador de lateral direito. O Gabigol, em várias jogadas ontem, estava lá atrás, brigando, tentando roubar a bola junto com o Wesley. Pô, sabe, aquela maluquice total, são aquelas coisas, entendeu? De botar o Everton Ribeiro na lateral esquerda, essas maluquices todas. O Flamengo entrou ontem, além da improvisação do Davi Luiz e do Thiago Maia, que já deixou o time torto, o Flamengo entrou ontem com três zagueiros e três volantes. Gente, não há time que resista a isso. E aí, lá na frente, um ataque supostamente forte. Gabigol, Pedro e Cebolinha. Mas a bola não chega se você não tem armador. O Vitor Hugo fez ontem uma partida horrorosa. O Cebolinha, meu Deus do céu, o que é o Cebolinha? Então, quando as coisas começam a não andar, o nível de irritação aumenta. Então, o Gabigol devia estar perdido, irritado, irresponsável também, porque ser expulso daquele momento foi definitivo para o jogo. Enfim, é uma soma de coisas, é um combo de incompetência que destrói a confiança e a possibilidade desse time jogar bem como um time.